Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje estamos aqui na Boca da Barra para gravar mais um navio conteneiro chegando na região. Esse navio que tem aí um comprimento de 330 metros, um baita de um navio. Eu sempre falo isso, que estando pessoalmente é muito melhor a vista aqui, porque pela tela talvez pareça pequeno, mas estando aqui pessoalmente, cara, é um baita de um navio. Então vocês terão uma ideia, o One Tower, que é o maior edifício do Brasil, tem 290 metros. Esse navio tem 330, ou seja, o One Tower deitado não dá o tamanho desse navio. Vocês terão uma ideia de comparação de tamanho, porque quando vocês forem para Balneário, ah, estou vendo o One Tower, agora imagina o One Tower deitado, não dá um navio desse aqui. Pessoal, antes de mais nada, não posso deixar de pedir o seu like, isso é muito importante. Muitas pessoas assistem o nosso vídeo, mas esquece de deixar um joinha, um like para ajudar a gente. Isso é de graça, não custa nada, e isso aí impulsiona o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Então deixar o seu like, fazer um comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo. A gente sempre está trazendo conteúdos relacionados a navios, embarcações, marinha, acontecimentos na região. Então se você gosta desse conteúdo, certamente vai gostar dos nossos vídeos. Pessoal, esse navio aqui, ele vai atracar a bombordo da Portonave. No caso, então, ele vai ter que girar aqui na Bacia 2. A gente vai acompanhar esse giro do navio, essa manobra do navio. Isso está com quatro rebocadores, que é o padrão aí da manobra de um navio desse porte. Conta com quatro rebocadores. Vamos chegando aqui pela lateral do navio. Quero mostrar para vocês também ali a parte que entra o prático, a bordo do navio, que é aquela portinha lá, a gente vai chegar daqui a pouco ali. A gente não sabe o que é o prático, quem é o prático do navio. A gente sempre explica em todos os vídeos. E até quem assiste todos os nossos vídeos, eu estou lendo, falo isso em todo vídeo. Eu tenho que falar, pessoal, em todos os vídeos a mesma coisa. Porque o nosso YouTube, ele divulga, às vezes, um vídeo para pessoas que nunca assistiram o nosso canal. Então, certamente, esse vídeo aqui, alguém que nunca viu o meu trabalho vai estar assistindo pela primeira vez. E aí, a gente apresenta aí a portinha que entra o prático para ele que não viu ainda. Essa é a portinha que entra o prático, está vendo? Uma escada quebra-peito. Então, o prático, ele sobe, pode o navio estar atracado no porto. Como também, em alto mar, ali encosta a lanchinha na lateral ali e o prático sobe pela escadinha, quebra-peito, e entra ali dentro do navio. Inclusive, a gente já tem um vídeo gravando a descida do prático em alto mar. No final do vídeo, o link para vocês assistirem a este conteúdo. Vou chegando o drone lá para o finalzinho na ponta, para a gente ver um pouco mais ali a partir da ponta do navio. Com uma altura aí de 5 metros, depois eu vou subir o drone, para a gente ver também a visão de cima, mais panorâmica de um navio. E na parte que ele começar a girar, a gente pega uma visão bem de cima, para vocês terem uma ideia de como funciona esse giro. Nosso voo, tem que ser bem cauteloso, olhando ali no cantinho esquerdo da tela, muitos pássaros voando aqui, mas muitos mesmo. Esses pássaros, tem bastante aqui por causa dos barcos pesqueiros. Então, entra muito barco de pesca aqui. Tanto Itajaí, quanto navegantes, tem indústrias pesqueiras, então, sempre está entrando o navio de pesca. E esses pássaros, eles ficam em volta desses barcos, desses barquinhos de pesca. E aí, eles ficam tudo aqui, tem outros potes de pesca artesanal ali, está cheio desses pássaros. Aí, com o drone, tem que ficar ligado, para não bater em um pássaro, então, tem que tomar cautela, devagarzinho aqui. Chegando na ponta do navio, olhem bem, reparem bem a água, pessoal. Olha a quantidade de ondulações que surgem na água, né? A gente consegue ver bem ali as ondulações na água. Vai começar o giro daqui a pouco, tem um rebocador aqui, ó, que fica na parte da copa controlando ali. Depois, eles vão se posicionar de uma maneira que eles consigam virar o navio ali na bacia 2. Vamos chegando no drone aqui um pouquinho aqui para cima. Para vocês terem uma ideia da quantidade de carros que tem nesse navio. Vocês imaginem só, galera, o tamanho desse navio aqui, ó, porque cada contêiner desse aqui é uma carreta. Cada contêiner, isso aqui é uma carreta praticamente. Então, olha a quantidade de carretas que tem nesse navio. Se a gente for parar para analisar, se a gente quiser ter uma noção de tamanho do navio. Eu sempre falo isso, que às vezes alguém está assistindo o canal e nunca viu um navio. A gente vê sempre um navio, porque a gente mora aqui. Mas quem mora em outros lugares, longe do litoral, alguém que nunca foi no litoral, é interessante a gente estar apresentando um navio e passando essa noção, dando ali uma explicação, ó, um contêiner desse aqui, né? Imagina o tamanho de uma carreta, que é para essas pessoas terem a noção do tamanho do navio. Então, quem sabe um dia a gente possa filmar ele por dentro também, mostrar ali o passadiço do navio contêiner. A gente tem navios da marinha filmados, a gente gravou ali o passadiço, mas um contêiner desse aqui a gente não entrou ainda. Eu acho difícil que a gente consiga. A gente gravou com os práticos, a gente não chegou a entrar a bordo do navio. Mas eu sei que tem muita gente que comenta aí, mas ô, Leandro, quando a gente entrou, filmou com os práticos, se não entrou no navio, que não é tão simples assim, né, pessoal? Não é tão fácil entrar dentro do navio isso aqui. Então, né, a gente, quem sabe um dia a gente grave um vídeo assim, né? Mas está longe da nossa orçada aí, entrar num navio desse e filmar lá dentro. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Chegando aqui na crua do navio, baixando um pouquinho o drone para vocês verem o bichão de frente aí, ó. Lá no cantinho esquerdo, vocês estão vendo uma boia, vocês estão vendo lá uma lanchinha vermelha? É a lanchinha da praticagem. São duas lanchas, tanto do lado direito da tela, quanto do lado esquerdo, fica uma lanchinha. E aí elas vão, conforme o navio vai girando, ela vai acompanhando ali. O que essa lanchinha vai fazendo ali? Ela vai passando para o prático que está à bordo do navio, a distância do navio com o limite da bacia. Então ele vai ali com... Tem um equipamento que mede ali a distância, ele vai atualizando o prático que está à bordo do navio. O rebocador aqui já começou a puxar na proa, já começou a puxar o navio. O do lado esquerdo aqui da tela vai empurrando o navio. E lá atrás acontece o inverso, né, para que o navio consiga fazer o giro aí. Aqui é o castelo do navio, vamos passando aqui bem próximo do castelo. Mais uma vez perto aí dos containers. Deixando um pouquinho aí também, né, esse... Eu estou pensando em gravar um vídeo para vocês, aonde eu não vou falar nada. Eu vou deixar o som ambiente. Às vezes o pessoal quer escutar o barulho do motor, né, dos rebocadores. Aí a gente fica falando, falando aqui e o pessoal não consegue ouvir. Mas eu prometo para vocês que eu vou começar a gravar vídeos com som ambiente. Então eu não vou falar nada e vou deixar o áudio da câmera capturando ali o ambiente para vocês. É uma forma de, sei lá, tentar trazer vocês aqui para o local. Muita gente que quer conhecer esse local aqui, né. Eu sempre leio o comentário da galera aí e sempre tem gente falando isso. Aqui puxando um zoom, a gente tem uma noção bem legal aqui, ó. Bandeirona do Brasil ali. Linda demais, né, nosso Brasil. Eu sempre puxo o zoom, né. Eu nunca colo o drone na embarcação. Até a gente tem muita preocupação quanto a isso, né. Não chegar o drone muito perto. Então a gente sempre está em uma distância segura da embarcação. Precisa ver alguma coisa ali, a gente puxa o zoom. Da mesma forma que a gente faria se estivesse gravando com o celular aqui e não fosse de drone. A gente puxaria o zoom, né. Então toda cautela aí é pouco. Vamos chegando aqui mais uma vez para trás aqui, ó. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas ele faz parte, né. Eu vou tentar acompanhar a manobra completa. Se não der para pegar toda a manobra completa. Mas no final do vídeo eu vou deixar alguns outros vídeos que eu gravei. a manobra completa da embarcação. A pessoa passa ele bem pertinho do drone agora. Olha o Hong Kong, tá escrito ali, ó. Olha o Hong Kong. Eu tenho que sempre ficar com o drone de costa para o sol. Que é para não ficar, né, de frente com o sol. Não dar aquele clarão na imagem. Então eu estou sempre tentando fugir dessa claridade aí de frente para o sol. Sempre deixei mantendo o drone de costa para o sol. Vamos fazer uma câmera alpino aqui, ó. Para vocês terem uma noção aí. Da posição descontânea, a quantidade de contânea. Vamos aqui, uma câmera alpino. A gente chama isso aqui de câmera alpino. E aí a gente consegue ver a quantidade de marola que faz ali atrás do rebocador. A força que o rebocador está fazendo. Vocês imaginem, né, pessoal. Porque esse rio aqui tem 14 metros de profundidade. Estão vendo a quantidade de lodo que sobe aí na água. Na força dos rebocadores. Isso aí pode mostrar que, né, vocês têm uma ideia. Quando o navio, ele passa próximo ali do fundo do rio. Eu ouvi entrevista de práticos aí. Deles falando que já manobraram o navio a 30 centímetros daquilo do navio encostar no fundo do rio. Imagina, né, um banco de areia. Então por isso que é tão importante ter um prático a bordo. O prático conhece a região aqui. Às vezes, dependendo da maré, né, o navio ele passa bem próximo do chão. Puxa, imagina se eu navegar com um navio desse aqui, com 30 centímetros de água abaixo do navio. Pelo menos que o cara tem que ser bom, hein. Aí, né, a responsabilidade do prático também é grande. Imagina encalhar um bicho desse aqui. E não só nessa questão de encalhar, mas aconteceu um acidente. O prático, ele pode ser responsável. Se, vamos supor, bater um navio disso aí e machucar alguém, ou até, né, bater em uma outra embarcação, vir alguém aí morrer, o prático responde criminalmente também. Então a responsabilidade do prático não é só encalhar o navio, vai muito além disso. Mas isso a gente vai deixar pra falar numa entrevista com o prático que a gente tá tentando conseguir aí. Se a gente conseguir essa entrevista, a gente atualiza vocês aqui no canal. E aí sim a gente vai perguntar sobre essas responsabilidades do prático. E vocês também, que obviamente vai ser uma entrevista ao vivo, vocês poderão participar também da entrevista. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, né, pra vocês receberem a notificação. Pra no dia da entrevista vocês poderem participar com a gente. Outra coisa também, o navio, dependendo da força do vento, a força da correnteza, ele não pode vir tão devagar, quase parando. Senão a correnteza, o vento, começa a empurrar o navio. Então tudo isso aí é calculado pelo prático, né, a força do vento, a correnteza. Então se o navio ele vem numa certa velocidade, com a correnteza muito forte, a correnteza vai empurrando o navio pras margens do rio. Então tudo isso aí o prático tem que ver. Então o dia hoje, rapaziada, hoje de parte da manhã deu tanto nevoeiro aqui, tanto nevoeiro, e agora a gente consegue ver. Não é que eu tô voando drone nas nuvens não, tá, pessoal? Não é que eu tô lá nas alturas com drone não. Isso aqui que vocês estão vendo aí, ó, é nevoeiro. Então nevoeiro brabo aqui em alto mar. E aí vai, a gente já deixa bem claro. Pô, o Leandro tá voando drone lá nas alturas, lá na cara das nuvens. Não, a gente não voa drone nas alturas não, pessoal. Tem um limite de altura pra gente voar. Isso aqui tá, é a névoa aí, esse nevoeiro que tá vindo de alto mar. Deixa bem claro, né? Sempre tem um que entra no vídeo pra criticar. Todo vídeo, pessoal, todo vídeo entra alguém falando alguma coisa. Então já deixa bem claro aí, pra não dar margem pra ninguém criticar, né? Abaixando um pouquinho aqui o gimbal do drone, pra gente dar mais uma olhadinha focada aqui no rebocador. Qualquer hora a gente faz um vídeo também mostrando mais o rebocador, né? A gente sempre mostra os navios. Lógico, o rebocador tá junto. Faz um vídeo mostrando mesmo, né? O rebocador mais de perto ali. A gente vai fazer uns vídeos bem legais aí pra vocês também. Acerca dos rebocadores, outros tipos de embarcação também. Você que gosta desse conteúdo, tem uma playlist aí no canal com vários navios conteneiros. Tem navios da marinha. Olha, a gente consegue ver o leme do navio. Olha, tá ali o leme do navio. Três minutos. Qualquer quantidade de ondulações que faz aí na água. Bandeira de Hong Kong aí na embarcação. Quando o navio, ele termina essa manobra aqui, esse giro, ele dá três apitos, que seria avisando que se iniciou a navegação de ré. Talvez a gente não vai conseguir filmar. Eu nunca consigo filmar esses três apitos, cara. Quando o navio, ele termina a manobra que ele tá saindo, e aquele das três buzinadas, já se foi a bateria do drone. Qualquer coisa também, ó. Quem não segue a gente no Instagram, leandrols01. Sigam a gente lá no Instagram também. Qualquer dúvida sobre a região aqui, pode perguntar lá. A gente sempre tá trazendo alguma coisa referente à região, não só navios e embarcações, mas a gente também faz umas coberturas jornalísticas aqui também da região. Então, eu acho que vocês que gostam aqui da região vão curtir muito o nosso trabalho. Afastando um pouco do drone aqui, ó, pra vocês terem uma noção do canal portuário. Então, eu acho que vocês terem uma noção do canal. Então, eu acho que vocês terem uma noção do canal.